Em Monção, o vinho Alvarinho é por este fim de semana uma das principais atrações. Até domingo estão disponíveis para prova centenas de vinhos desta casta de 29 produtores. 29 produtores trouxeram milhares de garrafas deste néctar e todos os aromas, sabores da famosa casta de vinho branco produzida no norte do país. Nós temos aqui vinhos 100% Alvarinho, diferentes perfis, temos aqui os perfis mais aromáticos, perfis mais minerais, vinhos naturais e depois também temos um espumante 100% Alvarinho.